Fala tio Chico, boa noite, então desculpa aí, eu tô meio gripado, acho que eu moro no Espírito Santo, tá frio, Chico boa noite, eu queria comentar um pouco sobre um vídeo que eu vi seu, sobre Apache RTRN200, e cara, eu fiquei muito encantado com aquela moto, o preço dela, principalmente na versão CBS, me chamou muita atenção, muita atenção mesmo, até da ABS, creio que é um excelente custo-benefício, hoje atualmente eu tenho uma 160, uma CG, motor de plástico, 2020, cara, uma moto assim, em questão de ciclística perfeita, mas em questão de motor, ela não presta, ela tá com 80 mil km, 86 mil, quando ela fez 67 mil quilômetros soldados, o motor foi pro saco, eu tive que fazer o motor, aí fui lá na Honda, fiz tudo com peça original, e agora ela tá aí de pé de novo, e eu tô pensando seriamente vender ela, em ter mais um dinheiro e comprar Apache, só que eu tô meio em dúvida, em relação às peças de reposição, como é que funcionam as redes de concessionária, se eu vou ter, porque eu não posso comprar uma moto, vamos supor, estragar alguma peça, e eu ter que ficar um mês sem minha moto, entende? Por exemplo, não tô falando que é o caso, mas por exemplo, uma Thrive, um pisca de LED, demorar um mês, dois meses pra chegar da Europa. Então tio Chico, eu queria que você comentasse um pouco sobre, me desse uma opinião aí, porque realmente eu tô muito, tô muito pensativo em fazer isso, entendeu? Porque querendo ou não, eu vou estar com uma moto melhor, uma moto querendo ou não mais barata do que uma 160, e o percurso que eu faço pro trabalho, cara, ela vai ser excelente, que eu pego, querendo ou não, 60km de rodovia todo dia, 30km pra ir, 30km pra voltar, e eu queria que você comentasse um pouco dessa opinião, e boa noite, e obrigado. É, deixa eu ver, é o Matheus, né, deixa eu ver aqui, Matheus, é o seguinte, você vai sofrer o mesmo problema que qualquer outra marca de motos importadas sofre, mas, pra você não ficar triste, a Honda também tá passando por alguns problemas com algumas motos acima de 160 cilindradas, CB300F, por exemplo. Se você comprar uma CB300F e der pane no painel, você vai ficar aí mais de 30 dias esperando. Se der pau, quebrar um farol, um bloco ótico, você vai também esperar. Então, não vou dizer pra você, não, não vai ter esse problema com a Dafra. Cara, você pode, dependendo da peça, que eu não sei qual, entendeu? Dependendo da peça, você pode esperar aí mais de 30 dias. Qual peça de Chico, não sei. Pode ser um bloco ótico? Um farol? Pode ser. Você espere 30 dias e chegar da Índia? Pode ser. Essa moto é fabricada pela TVS. Pode ser. Pode ser que no estoque não tenha. Pode ser que tenha, que em 15 dias você receba, ou 10 dias. Depende. Mas hoje, eu lhe garanto isso. Todas as montadoras com motos de 300 pra cima, tá tendo esse problema. Todas. Estão tendo esse problema. Todas. Então, cara, eu tô recomendando tranquilamente a parte pra todos, sem medo. Sem medo. Não é como 3, 4 anos atrás, que a Dafra tinha problemas mesmo de logística. E tinha mesmo. Hoje, todas tem. Todas. Honda, Yamaha, todas. As únicas motos que você não terá problema de logística é a CG 160 e suas variáveis, variantes. Porque é fabricada no Brasil e a brosta. Aí, Yamaha com a sua Factor, Crosser, FZ15, que são fabricadas no Brasil. Aí, não. Você não vai ter, porque tem peça paralela, tem muita empresa que fabrica peça paralela. Aí, não. Agora, se você quiser evoluir pra uma moto 250, 300, aí você vai ter problema com todas, tá? De algumas peças, você tem que esperar. Então, isso aí eu tô te garantindo, tá? Mas, recomendo a moto. Agora, você tem que ter essa consciência. Se você quer uma moto rápida, uma peça rápida, então fica com sua motor de plástico aí. Aí, você vai ter peça fácil. Tá bom? Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto